Música Superior Tribunal de Justiça nega liberdade a prefeito preso na operação fundraising por fraudes em licitações O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, negou eliminar em habeas corpus que pedia a revogação da prisão do prefeito afastado do município de Cocal do Sul, em Santa Catarina, alvo na operação fundraising As investigações requisitadas pelo Ministério Público de Santa Catarina sugerem que o investigado faz parte de uma organização criminosa que utiliza empresas de fachada para enriquecimento ilícito por meio de fraude a licitações Como parte do esquema, prefeitos de municípios catarinenses garantiriam a essas empresas resultados favoráveis nas concorrências, recebendo vantagens financeiras Segundo o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, os elementos apurados até o momento indicam a possível consumação de relevante prejuízo por fraudes licitatórias contra diversos municípios de Santa Catarina, que ultrapassa dezenas de milhões de reais Ao negar a eliminar, o ministro ressaltou que foram expressamente apontados os motivos que justificaram a medida adotada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina Música Música